Fale organizador do circuito Sanjanense de Pôquer, maravilhoso, parabéns, está dando um banho, me conta a respeito do circuito. O circuito Sanjanense é um circuito aqui no interior de São Paulo, mas que vem gente de todos os estados, a gente está há 3 anos já nesse circuito, toda etapa tem fera jogando aqui, hoje é um exemplo, Federal, AOC, Zebra, Frigílio, o próprio Tec, nosso amigo que está aí, temos aí o Robin Cole, o Juliano Maezano, toda etapa a gente tem o pessoal, sempre a Indy 250, foi minha ação alta, valeu pela cobertura, sensacional, 3 anos de vida do nosso circuito já. Muito obrigado pela recepção, sucesso, valeu!